Prepare-se, a partir de agora O GOLDAC BLU DO RANDOM E PARATIS G3 DO ARTUR O GOLDAC BLU DO RANDOM E PARATIS G3 DO ARTUR ESPECIAL MEGA FUNK O GOLDAC BLU DO RANDOM E PARATIS G3 DO ARTUR GOLDAC BLU DO RANDOM E PARATIS G3 DO ARTUR JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA O GOLDAC BLU DO RANDOM SANTA CATARINA O GOLDAC BLU DO RANDOM E PARATIS G3 DO ARTUR GOLDAC BLU DO RANDOM A CONCORRENCIA QUE NOS DESCULPE MAS AQUI A LAPADA É FORTE HAHAHAHAHAHA Deixar tudo no escudo O GOLDAC BLU DO RANDOM O GOLDAC BLU DO RANDOM E PARATIS G3 DO ARTUR O GOLDAC BLU DO RANDOM E PARATIS G3 DO ARTUR E PARATIS G3 DO ARTUR G4 DO GOLDAC BLU DO RANDOM A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Um bailão embrasando que eu encontrei um mandraque com dose Redbook, a vibe me deixa à vontade Desce o copo, sobe a brilha, fica na vontade, posso beber porque ele vai me levar de nave Desce o copo, sobe a brilha, fica na vontade, posso beber porque ele vai me levar de nave Goldac Blue do Random e Paraty G3 do Arthur, Jaraguá do Sul, Santa Catarina Esse é o Rodrigo Campos que balança os paridões De tanto andar com mina na garrupa Minha cento e sessenta cansou Vou dar o tempo pra minha bichinha Mas vou lançar outro opo Eu pesquisei, pesquisei Tô em dúvida qual eu solto na pista Se eu lanço a capitão Eu lanço a São Paulina Já liguei pro vendedor Pode fazer um favor Sacar da ponta de escape Também os retrovisou Vou saindo da agência Com minha traseira no grau Quem viu aquela cena Falou o menino O Goldac Blue do Random E Paraty G3 do Arthur Aonde eu tô passando Todas elas que é bebê DJ DG não vou lançar Não pode sair Aonde eu tô passando Todas elas que acontece Porque o país não vou lançar Não pode sair Eu já comia todo mundo Agora tô na TV Todo dia Todo dia Tá sem mais Falta o odio de boceta Hoje vou dar trabalho Eu já comia todo mundo 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 Esse é o Rodrigo Campos É uma porrada Aonde eu tô passando Todas elas que é putê Aonde eu tô passando Todas elas que acontece Porque o país não vou lançar Não pode sair Eu já comia todo mundo Agora tô na TV Todo dia Tá sem mais Falta o odio de boceta Hoje vou dar trabalho Eu já comia todo mundo Não vou passar Coitado de giro Pra o gato do garoto Gol da que blu do randum E para ti G3 do Arthur Jaraguá do Sul Santa Catarina Aonde eu tô passando Todas elas que acontece E DJ DG não vou lançar Não pode sair Aonde eu tô passando Todas elas que acontece Eu só fui que o país não vou lançar Não vai dizer Esse é o Rodrigo Campos Só de vagabundo Tá ligado? Oi, muita calma Relaxa Que o papai tá na casa Muita calma Relaxa Que o papai tá na casa Muita calma Relaxa Relaxa O Godac blue do randum E para ti G3 do Arthur Calma amor Calma bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Scott Neil La periód不會 De eu te empurrar Eu te empurrar De eu te empurrar Calma Eu draufio Sincera Estou me assentando E eu te empurrar Eu vou te empurrar Calma Isto é o que eu te empurrar E eu sou os name G7 Ma DJ Ande manger Calma E Messina Calma Mais o que as mulheres steam Camera é um tigre que é pro xem tudo Guilher da puta Eu não testo Guilher, Guilher da puta Eu não testo lá na manicure elas comentam do meu sexo lá na manicure elas comentam do meu sexo Guilher da puta Eu não testo Guilher, Guilher da puta Eu não testo Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo Rodrigo Campos, esse é brabo Então compensa pra si mesmo que tu gosta de marana Você vai, você brilha o canha securita Lá vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Vem quebrado, vem quebrado Gol Dark Blue do Rampo E Paraty G3 do Arthur Vem quebrado, vem quebrado 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 Obrigado.